Oi galerinha do Game Over, do Vegeta Irônico, voltei com mais um vlog da Bulma. Hoje eu fiz uma votação lá na página, que eu deixo pra fazer no dia porque o povo é preguiçoso igual eu, sobre que tema a gente ia falar. Teve várias pessoas comentando pra gente falar sobre mais Dragon Ball Super, mas eu não aguento mais falar, vamos assistir um pouquinho e aí a gente fala de novo, senão eu vou acabar fazendo análise dos episódios. Eu não queria fazer isso porque muitas páginas estão fazendo os análises. Então, descendo aleatoriamente, eu resolvi escolher o melhor tema pra gente falar essa semana. Quem é a lendária Super Saiyajin? Ó, ficou legal, hein? É um ótimo tema. Então, eu separei os nomes dos lendários e vou falar um pouquinho do porquê seriam esses. E aí a gente faz a votação no final, vocês podem estar comentando lá, tá bom? Em primeiro lugar, Goku, 1,80m... tô brincando. Olha os caras! Bom lutador. Ele se transformou em Super Saiyajin lá na saga do Frieza em Namekusei. O Frieza lembrava sobre o lendário Super Saiyajin porque ele já tinha ouvido falar. Então, nós colocamos o Goku na votação. Em segundo lugar, o pai do Goku! Será? Pode ser. O Braddock. Bardock. Eu falo Braddock, mas é Bardock. É que meu amigo te leitou um cachorro que chama Braddock. Então, o Bardock, por quê? Porque no filme, o Bardock se transformou em Super Saiyajin. Que é o que a família do Frieza lá lembrava e falou assim, Ai, tome cuidado com o Saiyajin de cabelo loiro e tal e tal, nós vamos ter passados lá. Então, muita gente acha que é o Bardock. Em terceiro lugar, Broly! Com aqueles 30 quilos de músculo ou mais. Quem é o Broly, não lembra? É o que o Akira disse que é o lendário Super Saiyajin. O Broly, dito pelo próprio autor do Akira, que ele era o Super Saiyajin. Vamos colocar ele na disputa também. Em quarto lugar, Gohan. Por que falaram que é o Gohan? Lá na minha votação, falaram que é o Gohan porque ele foi o primeiro a se transformar em Super Saiyajin 2. Superando todos os outros que haviam se tornado Super Saiyajin. Em quinto lugar, nada mais nada menos que o Vegeta. Por que o Vegeta? Porque ele se transformou em Super Saiyajin ainda na Saga Cell. Androids. Isso aí. Mas o Vegeta é um fraco pra ser... Não mencione isso. Vou mandar o Príncipe te matar, Arthur. Ele é meu favorito, sabia? Como você ousa? Não, como você ousa mesmo, porque todo mundo vai te enganar se você não cortar isso. Mas enfim. O Vegeta. Como todos nós sabemos, estamos acompanhando. O Dragon Ball é super, 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 super verídico. Tá tendo mangá, então faz parte e tudo mais. Ele chegou ao poder do Super Saiyajin em Deus. Sozinho. O que nos faz crer que ele possa ser um lendário de Super Saiyajin. Apesar da gente saber que ele também se transformou em Super Saiyajin 1. Lá na Saga dos Androids. Antes do céu. Lá pra lá, que é da onde vocês sabem, né? E também temos nessa lista, que eu já perdi as contas, o Poderoso. Aquele mais forte. Aquele que ninguém desconfia. O Yantia. Ah, não. O Yantia não. Sim, o Yantia sim. E também o Napa. O Napa é de Fortão. O Napa. Por que o Napa? Só porque eu quis pôr ele na lista. Tipo, quando falaram o Napa na votação, eu falei Napa. Tipo, hã? O que? O Napa? Tá, vamos pôr ele na lista. Ele nem tem cabelo, gente. Mas tudo bem. Vai que é barbinha, né? Mas essa lista é do que mesmo? De quem é o lendário Super Saiyajin? Não, mas o Yantia é Saiyajin? Não. Ué? Ué, não tem porquê. Fã clube do Yantia, não tá sabendo, não? Yantia é perdedor. Seu nariz. Ó, vamos lá, então, gente. Brincadeiras à parte, votações à parte. Que depois eu vou falar do Yantia se eu quiser. Porque eu não sou obrigada a ficar quieta. E o vlog se chama Vlog da Bulma. Eu falo porque é o Yantia. Então, vamos lá, gente. Na real, a minha opinião de tudo, assim... Não, mas deixa eu entender. Você falou que você acha que vai ser o Yantia? Eu acho. Por quê? Porque eu quero. Ah, é possível. Explica, Bulma. Ah, por último, vai. Como vocês sabem, o Bardock virando Super Saiyajin não é canônico. Por ser do filme, por mais que todo mundo fale, ah, é o Bardock, é o Bardock, não é canônico. Então, não tem como a gente dizer ou votar, apesar de todas as brincadeiras que a gente começou o vlog, que seja o Bardock. Como isso é, esse vlog também é informativo, e eu não queria decepcionar ninguém também, mas não tem como ser ele por não ser canônico. A não ser que vocês não tenham essa de, ah, é filler, não é filler, é canônico, não é canônico. Aí tudo bem, aí você escolhe quem você acha que é o lendário Super Saiyajin. Porém, não teria como ser o Bardock nesse caso, se a gente for descartar as coisas assim, a regra arrisca. O Broly também não é o lendário Super Saiyajin. Ah, mas o Akira falou que ele é, e todo mundo fala que ele é, diz que... O Broly é spin-off, então não tem como o Broly ser o lendário Super Saiyajin. Aí você fala, ah, mas todo mundo chama ele do lendário, e ele nasceu mais forte. Pode ser, se você considerar o Broly como o lendário Super Saiyajin, você não está errado, porque o Akira mesmo disse que ele é o lendário, tem várias entrevistas dizendo que ele é o lendário. Então se você quiser dizer pra mim, ah, Bulma, o lendário Super Saiyajin é o Broly, nós aceitamos, pra você pode ser o Broly, pra mim pode ser outra pessoa. E aí tem o Goku. O Goku é o lendário Super Saiyajin na visão da história do Frieza. Como vocês sabem, a família do Frieza já havia passado pela terrível... Assim, como posso falar? Pela terrível luta contra o Super Saiyajin lendário. Pediu pra eles tomarem cuidado com o Saiyajin de cabelo loiro. E ele temia mesmo o lendário Super Saiyajin. Aí, nos episódios da saga Frieza, de um tempo pro final, começou a ser citado esse lendário Super Saiyajin. Quem ele é, onde ele vivia e que acontecia a cada tantos anos, a cada mil anos lá, vinha o lendário Super Saiyajin. Então, pela infância de todos, a maioria das pessoas, é o Goku o lendário Super Saiyajin, sim. Aí, agora entra a minha opinião. Que eu não tô falando bem antes, tá, Arthur? Tá. O Goku foi o primeiro Super Saiyajin lendário mostrado no anime. Porém, se os ovos contassem, tanto o Bardock, quanto o Goku, quanto o Vegeta, quanto qualquer Saiyajin que virou Super Saiyajin 1, poderia ser lendário, a minha opinião, tá, gente? Não vai vir comentar que eu tô falando arena 1. Por quê? Porque o lendário Super Saiyajin era aquele Saiyajin que atingisse o poder e conseguisse se transformar, fazer a transformação do Super Saiyajin. No caso, o Goku se transformou. Porém, o Vegeta treinou tanto que quando chegou a saga dos androides lá, ele apareceu de Super Saiyajin. Então, se você for considerar ovos, considerar Bardock, considerar Broly, considerar quem você quiser, todos aqueles que atingiram a transformação, eu acredito ser o lendário Super Saiyajin. Ah, mas por quê? Porque ninguém falou que precisava ser só um. A cada mil anos eu apareço, né? Mas ninguém falou, ah, tem que ser um lendário Super Saiyajin. Pode ter um, pode ter dois. Geralmente, em definições, quando é lendário, só pode ter um. Pokémon lendário só tem um. Magic, os personagens lendários só tem um. Ah, mas o lendário Super Saiyajin, segundo a história lá da família do Frieza, era aquele dos cabelos loiros, não era? Aquele dos cabelos loiros? Aquele que se ficasse em cabelo loiro. Ele falou, toma cuidado com o Saiyajin de cabelo loiro. Aí, como ninguém nunca viu o Saiyajin de cabelo loiro, se tornou uma lenda. Ah, mas quem que é esse Super Saiyajin que tem cabelo loiro? Ah, não existe. Ah, é lenda. Por quê? Porque às vezes alguém não treinou o suficiente pra se tornar o Super Saiyajin. Tanto é que o Kuririn fala na frase famosa do Vegeta, pra você se transformar em Super Saiyajin não tinha que ter o coração puro? E o Vegeta fala, meu coração é pura maldade. Ele fala, eu sou puro, meu coração é pura maldade. Por quê? Porque ele treinou pra se tornar o Super Saiyajin. O Goku, ele tinha o coração puro. Porém, ele virou o Super Saiyajin quando o Frieza acabou com a vida do amigo dele lá, o Kuririn, né? Que ele quis botar pra quebrá-la tudo, deu raiva nele. E aí, ele acabou se transformando. Então, como na história eles falavam, ah, cuidado com o Saiyajin de cabelo loiro. E ninguém nunca viu? Acharam que era uma lenda. Então, o lendário Super Saiyajin, na verdade, foi superado ao longo da história, quando guerreiros fortes o suficientes treinaram e se tornaram Super Saiyajin. E eu acho que é uma ótima explicação, né? Lógico que as pessoas podem ter uma opinião diferente da minha, porque ninguém é igual a ninguém. Mas eu acredito que seja isso. Senão, o Vegeta não teria conseguido. Se o lendário Super Saiyajin fosse só um, ia ser só um. Ia ser só aquele. Ele é seu Goku. Tinha que passar mais não sei quantos anos, mais cem anos, mais mil anos, lá pra aparecer outro lendário Super Saiyajin. O que não foi o caso. O Trunks veio até do futuro, inclusive, como Super Saiyajin. Ele se transformou na hora lá. Enfim. Aí, as pessoas também acham que o Gohan é o lendário Super Saiyajin, porque o Gohan foi o primeiro a se transformar em Super Saiyajin 2. Porém, gente, eu digo pra vocês, insisto na mesma história. É treinamento. Com o treinamento, vocês viram que teve o 13, enfim. E fora que o Gohan, ele não é um Super Saiyajin de raça pura. Ele é mestiço. Ele é metade humano da Titi e metade o Goku. Então, eu, no meu ver, e na minha opinião, nem considero o Gohan lendário por ele ter se transformado. Eu considero só o Goku e o Vegeta. Agora, que eu já falei da coisa séria, eu posso falar por que o Yante. Por que o Deus Yante, a mito de todo Dragon Ball. Podemos falar o seguinte. Se vocês perceberem, saga após saga, dia após dia. E esse vlog não é sobre o Yante, mas eu preciso falar isso. Vocês notam uma pequena semelhança, ou grande semelhança, entre o Yante e o Gohan. Ah, mas o que que isso tem a ver? Ah, pode ser que a Titi pulou a cerca. Porque lá no Dragon Ball clássico, eu lembro da Titi dando moral pro Yante. Se oferecendo pro Yante. E o que mais? O que mais, Muma? O que mais? Toda vez o Goku some, ele volta, ele tem um filho? Tá muito estranho. O Yante e o Gohan são parecidíssimos. E se o Yante foi abandonado na Terra, igual o Goku? E se cortaram o rabo dele? Ninguém sabe de onde o Yante veio, ninguém viu. Ninguém sabe no que ele pode se transformar. E ele bateu no Bills. Não, brincadeira gente, o Yante é humano mesmo, tá? É que a gente só gosta dele mesmo, então a gente falou... A gente não, você gosta dele. Eu e todo mundo, você quer ver o fandom dele? Tem um episódio que você vai ter que pôr aqui só porque você duvidou. Um fandom, umas menininhas gritando o Yante na janela da Buma, cheia de cartazes. Mas o Yante era a sensação do momento, ele é até hoje. Porque o Yante é o Yante. Eu queria que ele fizesse mais técnicas além do Haga Fubu Ken. E o Akiro aproveitasse ele e ele virasse um guerreiro mais fotástico do que ele já é. Enfim, brincadeiras à parte. Eu quero perguntar agora pra vocês. Comentem aqui no vlog quem é o lendário Super Saiyajin na opinião de vocês. É o Broly? É o Goku? Vegeta? Braddock? Brincadeira, vai Doc? Ou quem vocês acham que é o lendário Super Saiyajin? Na minha opinião e porque eu gosto de seguir a história do anime é o Goku mesmo. Do mangá é o Goku. Mas aí cabem a vocês, cada um pode ter a sua resposta. Ninguém é obrigado a ter igual, né gente? Eu espero vocês no próximo vlog. Agora eu vou mandar os abraços que todo mundo pediu. Senão eu vou apanhar lá na página. Então vamos lá. Tem um abraço pro... O Matheus pediu pra mandar um abraço pro canal Matheus 20 ou 2.0. O Heleno pediu um abraço. A Karen Fonseca pediu um abração e disse que fez aniversário na segunda-feira. Então eu tô mandando um abração. Um beijo pra Karen. O Matheus pediu pra mandar um abraço pra todo mundo de Porto Alegre de novo. Que cada dia o pessoal assiste mais lá. A Lela, que é a minha amiga que tá todos os dias lá na página Vediterônico. E também compartilha todos os dias o nosso vlog em grupos, em outras páginas. Eu tô mandando um abração pra ela, querida. O Vinícius Lio, Natan Almeida. E por último a página Planeta Bios. Onde a Lela fica jogando os meus vlogs lá. Ela disse, não me dedure, mas eu sou a Buma. Então, é isso aí, gente. Vocês já podem comentar qual tema vocês querem pra semana que vem. E é só. Um beijo. Até a próxima.